Que foi? Olha o time do Palmeiras, o time do... O time do Internacional tentando chegar e a bola vai pro gol! Leandro Damião do Internacional! Tem de novo esperança, já que Marcos Assunção partiu, bateu, bola venenosa pra dentro da área. Ela fica viva ainda, cai o Renan e a bola vai pro gol! Gol do Palmeiras! 21 minutos. Assunção, olha a virada de jogo do Assunção. Já sabia o que ia fazer antes da bola chegar. Tocou no Luan, fez a jogada de ponta, vai pro fundo, bateu pro gol! Gol! Luan do Palmeiras! Sobe a placa de 3 minutos, vamos até 48. Bate escanteio, o time do Internacional, a cabeçada do Rodrigo! Gol! Leandro Damião do Internacional! Gol! Gol!